Eu quero começar agora as nossas previsões para os signos, como vai ser a semana para cada signo. E aí a gente começa com o signo de Ares, e olha que interessante, a semana vai ser cheia de comunicação e troca de ideias. No trabalho vai haver muitas oportunidades para conversar e compartilhar suas opiniões. Ariano, é importante ouvir os outros também, por isso você pode abrir portas novas para novas possibilidades e também novas soluções. No amor, a comunicação vai ser essencial. Se você estiver em um relacionamento, aproveite para dialogar e fortalecer a conexão com o parceiro. Para os solteiros, há chances de conhecer alguém interessante através de conversas casuais. Nas finanças, Ares, fique atento a informações que possam surgir de forma inesperada, pois elas poderão trazer insights valiosos. No mundo interno, esta é uma semana para valorizar a troca de experiências e permitir que o diálogo o ajude a encontrar respostas. Semana em que a comunicação estará em alta para você, Ares. Então aproveite, não perca essa oportunidade de usar a sua comunicação de uma maneira positiva. Signo de touro, chegou sua vez. A gente vai falar com você agora. Tudo indica que esta será uma semana voltada para a estabilidade e o aconchego. No ambiente profissional, é um momento para focar em projetos que tragam segurança e também estabilidade. Taurino, trabalhe com dedicação. Isso você faz com muita nobreza. E mantenha-se fiel aos seus valores, pois isso vai lhe trazer reconhecimento. No amor, o lar e a família estarão em evidência. E você vai sentir a necessidade de estar perto das pessoas que ama. Para os solteiros, pode surgir uma pessoa que traga uma sensação de conforto e de familiaridade. Nas finanças, é um bom momento para investir em algo que contribua para o seu bem-estar e para a sua segurança a longo prazo. Valorize situações e pessoas que façam você se sentir em casa. E permita-se encontrar paz nas pequenas coisas, touro. Gosto muito dessa lição que o signo de touro nos dá, que é buscar sempre a paz, a tranquilidade e vencer na vida através da persistência. Signo de gêmeos, uma energia de paz, harmonia e tranquilidade chega para a sua semana. No trabalho, você terá a chance de resolver questões que vinham causando algumas preocupações. E aí você vai encontrar soluções serenas e equilibradas, o que é ótimo. É um período para cultivar relações harmoniosas com colegas e buscar uma abordagem mais diplomática. No amor, a semana será de ternura, de compreensão também. Quem está em um relacionamento vai viver momentos de cumplicidade, enquanto os solteiros poderão atrair alguém que compartilhe da mesma energia tranquila. Nas finanças, gêmeos, mantenha uma postura equilibrada e evite gastos impulsivos, buscando assim a estabilidade e buscando a sua segurança. Interiormente, é um momento para encontrar a serenidade e cultivar a paz em seu coração. Pois é, uma semana onde a gente vai ter tantos trânsitos importantes e fortes no céu, que a gente tenha paz. E eu acho que o Jodíaco está pedindo bastante isso para os signos, né? Não está sendo diferente para o signo de touro nem para gêmeos. Mas agora a gente vai falar do signo de câncer, porque a semana vai ser de transformações e encerramento de ciclos cancerianos, e isso pode ser doloroso. No trabalho, pode ser o momento de finalizar projetos ou de abandonar estratégias que já não funcionam, inclusive para abrir espaço para algo novo e mais alinhado com os seus objetivos. No campo amoroso, mudanças profundas podem ocorrer e será importante aceitar essas transformações com muita coragem, pois elas vão abrir caminhos para um novo começo. Agora, para os solteiros, é hora de deixar para trás antigas crenças e comportamentos que impeçam a chegada de um novo amor. Nas finanças, faça uma revisão cuidadosa, elimine gastos desnecessários e tenha uma clareza grande quanto à sua vida material e financeira. Em seu mundo interior, aceite que a transformação, o câncer, é parte do processo de crescimento e permita-se renascer em uma nova versão de si mesmo. Uma das coisas que câncer sofre muito é o apego, a dificuldade de deixar algumas coisas para trás. Então, acho que esta é uma semana para você do signo de câncer trabalhar todas essas questões e trazer o desapego para a sua vida. E aí, seguindo com os nossos atendimentos, a gente vai agora entender, né, Paola? Tem muita pergunta aí? Não, não param de chegar as perguntas. E é legal que quando a gente fala sobre de onde as pessoas são, naturalmente elas vão mandando. Então, tem de Curitiba, tem, como eu já tinha falado, do Nordeste, o Nordeste em peso aqui. Então, é isso, gente. Continua mandando suas perguntas, a gente está respondendo durante o programa e no final um bloco só para responder as perguntas de vocês. Qual a pergunta que você selecionou, Paola? Vamos lá, então. A pergunta selecionada do momento é da Gracilene Lopes Vieira. Oi, André, eu sou da Bahia, segui os seus conselhos do coração, no coração da questão e conheci um cara. Gostaria de saber se a gente vai dar certo. O nome dele é Edmar Moreira, do dia 2 de fevereiro de 98, e eu sou do dia 7 de agosto de 92. Leonina, ou seja, os conselhos aqui do nosso programa estão reverberando e trazendo resultados positivos para as pessoas. Por quê? Não adianta a gente dar o conselho e você ficar aí sentado, sem fazer nada, sem agir com o destino. O destino também é algo que a gente constrói. Então, que bom, Gracilene, que você seguiu aqui as orientações. Vamos ver o que o Tarot traz dessa relação. A temperança é a carta que fala da necessidade do equilíbrio, da ponderação, da paciência. Ou seja, esse é um momento para você não querer pular etapas, não deixar a ansiedade bater, porque às vezes quando a gente conhece alguém e se apaixona, gosta, a tendência é a gente querer pular etapas e a temperança fala, acalma seu coração, acalma a ansiedade, coloque os sentimentos num lugar de tranquilidade, construa essa relação de uma maneira leve, sem cobranças, lentamente, passo a passo. E assim as coisas poderão dar certo. A temperança também fala de um momento de perdão. Então, quem ou o que você precisa perdoar da sua vida presente ou da sua vida passada? Ou do passado desta vida? Então, acho importante você pensar nisso, porque às vezes para a gente seguir bem para o futuro, a gente tem que estar com o nosso coração leve, limpo e equilibrado. Boa sorte para você e obrigado por sua participação aqui no Terra Horóscopo desta tarde. E a gente segue com as previsões dos signos, então a gente vai agora falar com o Leão. Leão, a semana será de abundância e de prosperidade. No trabalho, você vai poder ver os seus esforços finalmente trazendo os resultados desejados. E novas oportunidades de ganhos poderão surgir. Sua capacidade de gerar riqueza e de compartilhar suas habilidades será destacada. Então, Leão, aproveite para expandir as suas possibilidades. No amor, o período é favorável para construir uma conexão verdadeira e emocional com o parceiro. Quem está solteiro poderá encontrar alguém que desperte sentimentos de plenitude e de alegria. Nas finanças, a semana promete ganhos, mas mantenha-se atento para administrar os seus recursos de forma consciente. Aproveite esta fase, pois você vai sentir que está em um fluxo positivo e que a vida está trazendo exatamente o que você precisa. Conselho bom para você, Leão. Então, não deixe isso de lado. Coloque como um farol para a sua semana. E aí a gente chega ao sexto signo do zodíaco, Virgem. Virginiano, esta semana será de movimento e de mais exploração. No campo profissional, pode haver a oportunidade de expandir suas atividades ou iniciar um novo projeto que traga crescimento. É um momento favorável para explorar novas áreas ou aprender algo diferente que agregue valor ao seu trabalho. No amor, o desejo de aventura e descoberta estará presente. Quem está em um relacionamento poderá sentir a necessidade de trazer algo novo para a relação, enquanto solteiros poderão se envolver com alguém de outra cultura ou até de outro lugar. Nas finanças, a semana favorece investimentos que envolvam viagens ou expansão a longo prazo. Deu um solucinho aqui, acho que é porque eu sou virginiano e aí eu fico aqui, vidrado, assim. Parece que nem fui eu que fiz as previsões, gente. É muito legal isso. Então, Virgem, permita-se navegar por novas experiências e abra-se para o desconhecido, pois é aí que você vai encontrar crescimento. Então é uma semana de bastante movimento para nós do signo de Virgem. Mas agora a gente chega a um outro signo que eu também sou fã, Libra. Libra, prepare-se para um período de desafios e de reflexões. No ambiente de trabalho, você pode, inclusive, enfrentar situações que vão exigir paciência e resiliência. Mas a superação desses desafios vai trazer um grande aprendizado. No amor, você pode sentir a necessidade de sacrificar algo em prol do relacionamento. Mas lembre-se de que os momentos difíceis também fortalecem os laços. Para os Librianos solteiros, este pode ser um momento de introspecção e compreensão das próprias emoções. Nas finanças, evite ações impulsivas e seja prudente em suas escolhas, já que será importante manter a estabilidade. Este momento pede que você aceite os desafios como parte da jornada e utilize tudo isso como oportunidades para crescer e para evoluir. Então, boa sorte para você, Libra. E como é que vai ser a Semana de Escorpião? A gente já descobre agora. Sabe por quê? Escorpião, a colaboração e a parceria serão fundamentais nesta semana. No trabalho, você terá a oportunidade de formar parcerias que poderão impulsionar o seu progresso e ajudar a alcançar os seus objetivos. Trabalhar em equipe vai trazer resultados muito mais efetivos. No amor, o momento é de união e comprometimento. Quem está em um relacionamento perceberá o valor do compromisso, enquanto os solteiros poderão encontrar alguém disposto a construir algo sólido e duradouro. Nas finanças, considere investimentos em conjunto ou até mesmo associações que tragam benefícios mútuos. É hora de se permitir confiar nos outros e perceber que ao unir forças, você vai alcançar muito mais coisas do que tentando sozinho, Escorpião. Então, é o momento de deixar as coisas mais leves, abrir o seu coração e estar junto com as pessoas que realmente são importantes para a sua vida e abrir também sua vida para novas pessoas e novas possibilidades. Já já a gente tem os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário, mas agora eu quero falar de mais um atendimento, né, Paola? Com certeza, porque atendimento é o que o povo está cobrando aqui, viu? E claro, todo mundo perguntando Ah, eu não consegui ouvir meu signo. Fica tranquilo para você que não chegou a tempo do seu signo, esse vídeo fica gravado. Depois é só você ir lá, procurar seu signo e ouvir de novo quantas vezes você quiser. E agora chegou a hora da pergunta da... Olha, agora é a Lei da Mar Alves da Rocha. Boa tarde, André, amo suas previsões. Eu sou aqui de Goiás e gostaria de saber se vai dar tudo certo com o meu filho, que tem uma audiência em dezembro. Ele é do dia 26 de fevereiro de 99. Qual é o nome dela, Paola? Lei da Mar. Lei da Mar. O nome do filho ela não trouxe, né? Não trouxe. Então, vou tirar uma carta aqui do baralho cigano. Olha aqui a carta da raposa. Tem que prestar atenção porque às vezes a raposa fala de situações de pessoas ou de alguém querendo se aproveitar de algo. Então, eu não sei se nessa audiência as coisas vão se resolver de um jeito tão simples ou de um jeito tão harmônico. A raposa pede esperteza, pede agilidade, pés no chão, prestar atenção em quem está ajudando você, quais são os advogados, assessoria jurídica que você tem nesse momento. E não queira nada que não seja justo. Não queira nada que seja além daquilo que você merece, necessita e está no seu direito. Eu acho que essa situação pode ir um pouco mais à frente. Você não vai conseguir resolver tão rapidamente, infelizmente. Boa sorte para você. Busque a sua proteção espiritual e busque também o equilíbrio acima de qualquer coisa. Agora a gente volta para as nossas previsões da semana e aí a gente chega no signo do mês, sagitário. A semana vai ser de alegria, de celebração, mas também de gratidão. No trabalho você poderá receber elogios e reconhecimento por seus esforços. E a atmosfera vai ser mais leve e muito mais colaborativa. Aproveite esse momento para agradecer e compartilhar sua felicidade com os outros. No amor, a energia de romance estará em alta. Quem vive um relacionamento poderá ter momentos especiais. Já os solteiros serão surpreendidos com a oportunidade de conhecer alguém que traga alegria. Nas finanças, o sagitariano pode trazer pequenos ganhos ou até mesmo ter surpresas agradáveis e inesperadas. Sagitário, celebre as suas conquistas e cultive a gratidão por tudo que a vida tem oferecido a você. Isso é uma coisa que eu tenho colocado em prática na minha vida e sempre que eu posso falo para quem me acompanha, para quem está comigo. A gente presta muita atenção no copo vazio, no que falta, do que não conquistamos, do que não temos. Mas é importante a gente reconhecer principalmente aquilo que já existe na nossa vida e aquilo que nos proporciona realizações ou até mesmo o sentimento de gratidão. Então, Sagitário, é um momento para você agradecer e reconhecer que tem coisas muito lindas e especiais na sua vida. Capricórnio, chegou a sua vez. A semana será de leveza, de diversão, de novidades. Isso para Capricórnio é tão bom, já que é um signo regido por Saturno, muitas vezes meio melancólico, duro, inflexível. Então, vai ser uma semana de diversão e de novidades para o Capricorniano. No trabalho, permita-se abordar as tarefas com uma visão mais lúdica, mais criativa. Isso pode trazer soluções inovadoras e até surpreendentes. No amor, a simplicidade e a espontaneidade vão trazer momentos de alegria e vão aumentar a sua conexão com o outro. Se você está em um relacionamento, Capricórnio, aproveite para compartilhar momentos divertidos com o parceiro. Os solteiros poderão se sentir atraídos por alguém que desperte o lado mais descontraído e até ingênuo. Nas finanças, não tenha medo de experimentar algo novo, mas mantenha a responsabilidade, Capricórnio. Sua semana será um ciclo para se reconectar com a sua criança interior e redescobrir a alegria nas pequenas coisas. Resgate a sua criança interior, sua leveza, a harmonia, o amor e traga isso para o seu dia a dia, Capricórnio. Isso só vai te beneficiar. Signo de Aquário, os próximos dias serão de comunicação, notícias e de mensagens. No trabalho, fique atento a informações que vão chegar até você, pois elas poderão trazer oportunidades ou até novas direções. É um bom momento para você se comunicar claramente e expressar as suas ideias de forma eficiente. No amor, Aquário, mensagens ou conversas vão trazer clareza para a relação. Se você está solteiro, alguém entrará em contato de forma inesperada. Nas finanças, preste atenção em contratos, documentos ou até oportunidades que possam surgir. Aquário, esta é uma semana para buscar clareza, para ampliar sua compreensão, permitindo que as informações que cheguem até você guiem suas decisões de forma consciente. É claro que esta é uma semana para você prestar atenção na comunicação que vem de fora, dos outros, mas também prestar atenção na comunicação que vem de dentro, aquela comunicação que a gente tem com a alma. E aí a gente chega no signo de peixes, esse signo que é tão sensível, o signo que é tão intuitivo e espiritual. A semana traz lealdade, amizade e apoio, peixes. No ambiente de trabalho, você vai perceber que tem ao seu lado pessoas em que pode sempre confiar e aprofundar esses laços será fundamental para o seu sucesso. Colabore e reforce as boas parcerias com colegas. No amor, a semana será de fidelidade e de companheirismo. Quem está num relacionamento vai sentir que deve contar com o parceiro em todos os momentos. para os solteiros é possível que uma amizade se aprofunde e se transforme em algo mais. Nas finanças, contar com ajuda e conselhos de alguém de confiança pode ser a chave para tomar decisões mais acertadas. Peixes, valorize a importância das relações que você tem e reconheça as pessoas que sempre estiveram ao seu lado te apoiando nessa grande jornada toda a vida. Então, boa sorte para os piscianos que terão aí uma semana bastante interessante pela frente. Finalizamos, né, as previsões dessa semana. Já já tem o ranking da semana para a gente saber como é que cada signo está aí, se está no bom, se está numa fase mais ou menos ou se está no ótimo. Mas antes disso, eu quero que a Paola lembre para a gente aqui como as pessoas podem participar através das redes sociais do nosso Terra Horóscopo. Legal, vamos lá então. Gente, se você ainda não segue o Terra Entre T e o Terra Brasil nas redes sociais, Instagram, TikTok, todo o resto, você já está perdendo tempo. Vai lá, segue todas essas páginas, porque além das informações do André, durante a semana você também recebe informações em geral, hard news, notícias para se atualizar. Mas, eu quero falar outra coisa também para você que está aí no Terra Entre T assistindo essa live. Não deixe de se inscrever no canal e curtir a live. Quando você faz isso, você começa a receber esses conteúdos que vocês se interessam através do canal. Então, se inscreve lá, aperta o joinha, já dá um like na live, que isso tudo ajuda você e ajuda a gente também. Vamos lá para a pergunta? Paola, você já separou uma pergunta? É lógico, eu tenho várias perguntas aqui. Agora, eu escolhi a da Simone Correia, que é o seguinte, Boa tarde, André. Gostaria de saber se vai ocorrer tudo bem com a gestação da minha filha Jennifer Correia Pinto. Ela está de 15 semanas de gestação, do dia 18 de fevereiro de 96. Tá bom, estou aqui com o Tarot dos Anjos. Vou tirar uma carta para ela, na verdade, para a gestação da filha. Olha que lindo. O Tarot é incrível, né, gente? Quando a gente está conectado, é impressionante. Carta da Papisa, que é a carta da maternidade no Tarot. Essa é uma carta que fala de leveza, fala de proteção, fala de intuição, fala de um bom caminho. Então, esta é uma carta que indica, inclusive, a possibilidade de uma gravidez feliz, desejada, harmônica. Vai correr tudo bem, está tudo certo. A Papisa fala, inclusive, de boa proteção para ela e ela vai seguir bem nesse caminho porque é destino, faz parte da história dela, porque é algo que a alma dela desejava e que bom que saiu essa carta, que é a carta da gestação. Agora a gente volta para as previsões da nossa semana, mas agora para falar do ranking. Como é que vai estar o ranking da semana? Então, no ótimo, vamos começar pelos signos que estarão com a bola toda aí essa semana. Aí a gente tem leão, libra, sagitário e peixes. Vocês estão no ótimo, então aproveitem porque esta semana é para vocês. No bom é aquele momento em que está tudo certo, pode não ter grandes acontecimentos, mas ainda assim também não terão grandes desafios. a gente tem aí no bom signo de Ares, Touro, Gêmeos, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Aquário. A gente tem um signo no edifício e esse signo ele vai ter uma semana desafiadora, mas que pode ser libertadora, que é o signo de câncer. Lembra que a gente falou nas previsões da semana? O desapego, deixar ir embora câncer, fechar ciclos, porque isso vai te fazer muito bem. e pode ser uma semana inclusive de um certo desconforto para o cânceriano. e pode ser E aí